Vem a paz, a terra e a terra, nosso Salvador, é Jesus, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, cantam mais os vagos céus, com as louvas de perdão, graças a Deus, a salvação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que nos venha a conduzir, deste mundo a luz, é o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Tudo ele é pra mim É que um dia o seu amor senti Sua imensa graça recebi Descobri então que Deus não vive Longe lá do céu, sem se encontrar comigo Mas agora meu alto está Cada dia sinto o seu cuidar Ajudando-me a caminhar Tudo ele é pra mim Tudo ele é pra mim Tudo é Jesus pra mim Todos que recebem Jesus em suas vidas ganham o maior presente Tornam-se filhos de Deus É tempo de Natal Que Jesus nasce na terra Que Jesus nasce filhos de Deus Que Jesus nasce filhos de Deus